Eu convido agora nesse momento o secretário de saúde, Neto Bruninho, a fazer parte da tribuna e em pauta sobre o ofício que a gente foi encaminhado a respeito para tirar algumas dúvidas que essa câmara vem sendo bastante cobrada e cabe ao poder legislativo fiscalizar as ações que são realizadas dentro do município. Por favor, secretário. Bom dia a todos. Bom dia. Está para a vida? Vereadores, é um prazer estar aqui na câmara para tirar vídeos de algumas questões relevantes para o nosso município. E eu estava me preparando e eu queria até falar com o presidente, o presidente aqui, para trabalhar que eu estava preparando mais documentação para poder explicar a galera para vocês, porque a gente, nunca tive a certeza que a gente está fazendo algo, mas a gente está com tanto trabalho, e aí é o seguinte, não ainda consegui colocar tudo em ordem, para se entrar, se entrar aqui e poder, por exemplo, ter duas palavras, para duas questões que eu estive comentando no início, eu não puder responder. Então eu queria me preparar direito, eu não puder responder tantas perguntas, mas eu não queria deixar de vir aqui, porque se eu tivesse, eu poderia me falar que não, está fugindo, eu não sou de fugir. Eu posso, eu posso, a minha missa é que você está vendo. E a quem tiver, a quem tiver conhecimento aqui, eu estou aqui para explicar, entendeu? Muito bem, secretário, já vejo a sua presença, seu compromisso, né, à frente da Secretaria de Saúde do nosso município. Você já tomou conhecimento, né, que hoje o seu convite é para a gente tentar tirar essas dúvidas que ficam rodando, né, em dúvida do WhatsApp, os munícipes também ficam rodando, o que é que está acontecendo. Então, nada mais justo do que convidar o secretário para a gente poder tirar essas dúvidas, né. Secretário, eu tenho aqui em mão, né, a auditoria que teve recentemente do Tribunal de Contas do Estado, né, que chegou até essa casa, chegou alguns oficializados mesmo, e aí a gente tinha que chamar a nossa excelência para poder dar alguma resposta. A gente não vai colocar muitas perguntas, porque também tem outras pautas. A gente está sendo meio que isso é o mais objetivo possível. A primeira pergunta, secretário, que é, você sabia que a empresa contratada pela Secretaria de Saúde, ao qual o senhor secretário, era que o médico Eduardo Gonçalves de Oliveira, na Serra Machado, que presta serviço no hospital de lá de Abril? Olha, é o seguinte, sim, o que acontece é o seguinte, essa empresa, ela prestou muito serviço para nós. Foi no início, foi no maior abril do hospital. Então, o que acontece é o seguinte, é o mais rápido possível para o hospital funcionar, porque o nosso povo estava carente de hospital, aqui o sofrimento era grande. Então, é o seguinte, nós colocamos, ele prestou muito serviço para nós. Mas, quer dizer, é o seguinte, essa auditoria, eu sempre, eu sempre vi, quando vem a auditoria, entrar um, cinco pontos, eu já participei, já tive duas, uma da, do Bem Assuntos, e agora da, do Terminal de Contas. Eu, sim, quero ver, quando eu estiver, sabe por quê? Porque aqueles erros que tem, eles vão dizer para a gente, e a gente se deixa acertar. Então, o que aconteceu? Essa, essa empresa, ela prestou muito serviço para nós, e colocou coisas que, foi, foi, que realmente não era para ser colocado, e, então, é o seguinte, nós, já entramos, estou na finalidade da pesquisa, já estão fazendo a nossa defesa, e solicitamos a empresa para que seja derrubida o meu parque da pesquisa colocado errado, para a gente poder resolver isso. Nós, quando já entreguei para o nosso corpo jurídico, eles já estão trabalhando isso aí, para passar a conta para a outra, e, assim que o momento de ver a salvação, a gente já está fazendo o meu parque da pesquisa. Entendeu? Tem, é, mais uma pergunta, secretário. É porque, o senhor disse que a empresa realmente emprestou bastante serviço. Mas, também, nessa auditoria, foram pagas 280 tomografias, tomografia, e esse dinheiro saiu da conta autorizada por vocês. Sendo que essa tomografia era feita de graça, que é um hospital regional de Pedreiras. E quem faz essas solicitações, já assistiu em social, pra Anne Ramos. Como justifica a saída desse valor, que soma 98 mil reais, em uma conta, sendo que esse exame era realizado de graça, na Pedreiras? Foi o que ele falhe agora. Vários, ele prestava, não são as, várias, eram várias coisas que ele prestava. Então, colocaram isso aí. Então, o que ele falou? O nosso, quando a, a... a de nós, a de nós, a de nós, a de nós, nós já entramos no nosso corpo jurídico, que já está sendo, é, 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 mas isso para que ele seja ressarciado, para que ele seja, 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 que ele seja para o problema. no caso a responsabilidade é toda da empresa acredito que sim mas a empresa ela tem que emitir a nota fiscal para poder ser pago e passa a ter um controle que até antes será a CPM e tudo isso é fiscalizado e tinha que ter uma nota de entrega desses exames também como é que pode acontecer isso tudo é o que eu estou te falando essa parte que eu posso falar isso aqui já entreguei e aí o que eles depois que eles virem a ver o que eu posso ver essa casa aqui de novo e pensar para você tudo bem para poder apresentar todos os problemas tudo bem vou passar a palavra agora para o vereador então bom dia mais uma vez a todos bom dia secretário quero aqui gentilmente agradecer a sua presença quando isso acontece as pessoas olham muito uma espécie de riso ao contrário e a gente pede que quando a gente está na vida pública a gente dê a explicação para o corpo o tempo que ele transpare então a gente assim ficou preocupado com as outras situações o relatório tem 11 páginas eu me escuro e no final ele conclui com a situação grave na qual o município está enfrentando mediante essa irregularidade segundo o relatório do TCE que eu fiz nós conto com o Estado é que nós temos um número de 7.950 ultrassomografia eu fiz uma conta aqui se eu pegar 7.950 dividido para 9 aí que está dando um número de 883 ultrassomografia por mês segundo o relatório do TCE foi esse número que vocês colocaram na fundida e que ia ser executado durante o período desse novo mês importando um valor de 413 mil reais e a funda do TCE também é nossa tem essa cidade realmente ia ser executada essa quantidade de ultrassomografia deve conseguir é que eu falei agora nesse momento que eu me entreguei para o povo de carregamento de todos os cidadãos porque também estou pronto me entreguei e então é o seguinte e aí os vontas vão entrar em desentrada o povo de carregamento já entrou e vai já chamando a empresa para poder estar em serviço é você para a gente tudo isso aí entendeu então eu me entreguei para o povo de carregamento então o povo de carregamento vai depois que eles vão me entregar e me dizer eu venho aqui de novo para vocês para vocês o que aconteceu entendeu então aqui o vejo o vejo foi a vontade porque eu sou o seguinte eu gosto das coisas a sério eu não sei de maneira boa entendeu então todo o que você reconhece sabe como é que a área é a pessoa então eu me garanto e assim que seja feliz para a gente eu venho aqui nessa casa e espero ser totalmente para você nós sabemos que você assim como sua família dentro dessa municipalidade vocês são tidos como uma família de bem respeitados inclusive seu pai saudoso que já esteve mandado nessa casa assim como sua mãe e hoje eu fico assim me perguntar se diante dessas situações você hoje não se sente preocupado arrependido de não ter assumido a sua cadeira com velho amor porque pelo que eu vi essa é uma situação de paraçado na qual você como cidadão de bem mas por um fato de ter o seu CPF como chefe da Secretaria de Saúde você vai responder então como é que você se sente diante de todas essas acusações que segundo o relatório do PCS são graves ok obrigado pela pergunta mas é o seguinte eu vou lhe não só para você mas muitos que estão já procurando o que que não assumiu o cargo e eu vou dizer porque eu sei o quanto é que essa população sofreu aqui sem um hospital eu senti na pele quando foi o pessoal foi para as ruas aclamar para que não fechasse esse hospital eu tentei na época eu era secretário tentei junto com o prefeito fiz uma reunião na CIR no Estarante Nova chamei comunicando tudo na pauta era o fechamento do hospital de lá que eu quer dizer fiz tudo fizemos tudo marcando uma nova é uma nova reunião na época para todos os prefeitos estar presentes e aqui na época não fechar e se informar em um hospital que se está sanitário e o que aconteceu o prefeito não foi atrás porque tinha que correr então essa 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 marcada dentro da minha do meu currículo o que ocorreu quando o Valdemar é é é assumiu ele pede o comissão para o o secretário rapaz eu não quero eu não quero porque eu já estou meio já velho com 60 e tantos anos então eu quero mais paz na minha vida eu quero ver o comércio também então mas aí devido a esse problema nós vamos abrir o hospital então eu quero ajudar a gente a gente a gente porque eu sei o quanto as pessoas o quanto a gente de família de família ligava pra mim de madrugada atrás de e a humilhação nos hospitais então foi por isso que eu assumir e eu quero eu sair agora e eu vou eu só vou sair agora depois que eu receber todos esses problemas que está que está acontecendo entendeu porque você viu que eles eles bloquearam uns 7 milhões daqui então a qualquer momento a gente pode fechar o hospital mas graças ao rádio eu tenho certeza que a gente o rodo mar não vai deixar aí eu peço a vocês vereadores que a gente ajude essa parte porque o seguinte esse hospital fechado vai ser uma coisa junto demais para a população mas simples eu estou com essa condição eu vou só vou entregar a secretaria quando tiver tudo esse todo esse problema eu resolvo e venho se levantar e também e já o que eu falei já a minha vida pública o meu ciclo como na vida pública vai sair porque eu não quero mais me vendar para mais nada entendeu assim a velha dor eu já eu quero encerrar deixar só isso aí encerrar para poder eu não vou fazer minhas 64 anos aí eu tenho que viver um pouco na minha velhice entendeu e eu quero viver com a cabeça tranquilha sem entender assim vou poder botar meu 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 vai para dizer que assim estou tranquilo porque eu sei que a minha consciência eu sei que eu não dizia nada de ninguém eu não quero nada de ninguém eu estou eu estou ali eu estou perdendo dinheiro mas só estou ali porque eu quero ajudar a população de lágrima porque se nós deixarmos esse hospital vem ali meus amigos é ficar difícil para a população então eu peço para vocês que nós estamos já é tanta coisa que nós estamos ajeitando porque estava tudo errado lá tudo isso entendeu e então o seguinte nós já colocamos aqui em pauta já você tem uma ideia esse hospital começou a funcionar no dia 7 de março do ano passado nós nunca recebemos nós nunca recebemos um AIH então estamos tentando chegar agora colocaram só duas só duas leis só 20 leis porque o que aconteceu é que que toda toda a quantidade do ano passado o que a gente vai receber só a partir de agora de 2023 então o que 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 a gente pode tocar aí outra coisa também nós nós é entramos no Ministério da Saúde já solicitamos a saúde na hora que é é o para funcionar até 10 horas da noite porque não porque só podia funcionar se tivesse dois for de saúde na na mesma cidade enquanto nós já solicitamos nós solicitamos o tanto que passado o proclamante de prótese para a população nós solicitamos também a sala institucional isso é um fato muito importante para vocês aqui nós pagamos o fisioterapeuta o fonoaudiolo nutricionista e terapeuta ocupacional sem receber um centavo do Ministério da Saúde mesmo do que está então tudo isso nessa sala de nutricionais que a academia já é para atender contratar essas pessoas ainda estão fazendo por conta da própria república nós estamos solicitando a saúde mental que vai ser também plantada no nosso município de saúde mental e também até não quero aqui porque eu queria marcar outro dia não é porque eu não queria estar aqui eu quero eu acho importante vocês chamarem porque aqui é a casa do povo vocês tem que saber e eu estou aqui e eu quero explicar para vocês para que vocês possam também passar para na população é a equipe da saúde do carro também porque nós viemos a equipe ali só que foi a equipe da saúde da família agora falta equipe da do carro então nós estamos citando também entendeu então é isso aí que nós estamos esperando essas coisas que foram implantadas agora e estamos trabalhando para que a gente possa desbloquear pelo menos 30% desse dinheiro que foi foi bloqueado entendeu para que a gente possa tocar o hospital porque você vê você pode ver hoje é lotado então meus amigos vocês sabem quanto é que custou os médicos medicamentos tudo entendeu então meus amigos eu estou aqui eu estou aqui para dar o melhor para vocês para a população e eu espero o seguinte em outra oportunidade que vocês chamaram aqui eu venho com mais ênfase para que a gente possa discutir melhor e se aprofundar mais nos assuntos entendeu tudo bem secretário o governador só tem mais uma pergunta né eu acredito assim que nós só vivemos em todo respeito as gestões passadas até no vereador nós estamos vivendo um tempo diferenciado de todo respeito dos demais e assim eu acredito que as pessoas que estão aqui elas têm muita boa vontade eu acredito que nem o cidadão que vem jamais teria a vontade de ver o hospital do lado do Rio de fechar né parabéns pela conquista do município que ter conseguido o local prévio e estar funcionando mas hoje não depende mais da santa de vereador ou de qualquer pessoa que nós temos é um relatório que é uma acusação grave contra o município quer dizer tinha recurso e tem bloqueado de sobra a pessoa que está funcionando com a gestão mas devido essas manobras que o próprio TCE disse que foram 534 mil na sua gestão que não corresponde com o que a empresa contratada apresentou que foram judiciadas então eu entendo toda a sua explicação toda a sua voluntária mas a realidade é que o seu CPF está lá a acusação é grata e a questão do hospital fechar ou não fechar não depende mais porque tinha recurso de sobra que o hospital funcionasse e foi graças a essa manobra que foram feitas de direitos e a população pode ser penalizada não foi o caso disso não foi bloqueado você sabe disso melhor que eu não foi foi devido esses problemas que houve houve rebarcamento de coisa a mais então foi por causa disso da 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 coisa anterior então o que que acontece o nosso teto aqui o nosso teto dado do mar era um milhão e setecentos mil e o outro era de um milhão e quinhentos do par então aumentava para quatro milhões aí depois eu botava para oito milhões entendeu então foi isso o problema então a partir daí que quando eles oraram tudo não é só o município de Lago de Drica é Lago da Pedra Igarapé Grande Lima Campos Bernardo tudo foi por alterar entendeu então isso que aconteceu e eles trocaram isso aí por isso o problema não foi mais isso aí essa parte da pedagogia foi bom porque aí é o seguinte a gente vai poder resolver todo esse problema agora através do livro entendeu só que eu quero agradecer aqui a sua participação a sua fala e eu quero eu que agradeço a vocês você vai para o operador Janderson também gostaram de fazer uma pergunta bom dia a todos quero falar aqui para todos que estão aqui esclarecendo nós não temos nada contra o secretário nem a gestão é só questão de um pouco na rua que vem vem atrás do vereador saber o que está acontecendo a respeito da saúde a gente teve algumas perguntas aqui o secretário vai responder para a gente ter o argumento para falar para as pessoas também inclusive tem muita gente na rua falando que o secretário está minha e você está de parabéns e já está aqui e tem até umas pessoas que vinha até falou que perna doce ele dizia que podia perguntar para a sua ódio mas na hora de ver essa chuva eles não apareciam então eu quero fazer para você essa aqui foi detectado que foram realizados 250 exames de eletrocefalogramas e pagos 5.888 reais até setembro de 2022 sendo que esses exames não são oferecidos nunca foi realizado nem mesmo o funcionário da prefeitura sabia que tinha esses exames como o senhor secretário que tem isso que a equipe que veio fiscalizar constatou que esses exames são realizados em São Luís após solicitação da central de marcação de consultas e exames é justo mesmo o senhor que eu falei que eu já falei com o povo do Luís que me pediu para que ele entre então se entrar em contato com a empresa de 3,1 que não tem para que puder os pragas ser melhores e fazer a própria devolução que eu mesmo sou bom eu sou citado para você agora estou com as perguntas aqui que o povo mesmo na rua faz pra gente o loteamento Vitória está sem agente de saúde lá no Alto Bode está sem agente de saúde bairro de Metel sem agente de saúde barraquinha que é um senhor de Rio Rio que trabalha em outro município e não tem ninguém no lugar dele isso aí foi algumas perguntas que o povo mesmo fizeram pra gente eu acho bom fazer isso aí porque eu mesmo já eu vou explicar de cabo caso aqui é o seguinte os agentes de saúde eu já até fiz uma reunião de 30 horas que nós estamos colocando a partir desse mês o PEC que é o programa eletrônico nós vamos distribuir pra cada pra cada gente de saúde em casa então é o seguinte eles quando tiver já vão fazer o trabalho eles já caem direto no Ministério da Saúde então é o seguinte eu já falei pra mim o pessoal é a minoria esse rapaz vai eu vou responder pra ele você vai você esporte o larga porque não vai ficar mais a partir do momento que o rapaz amanhã vão colocar no dia 27 desse mês vem a equipe de São Luís pra fazer colocar o programa do TEC então os carros já foram todos comprados e os computadores são tudo isso pra você colocar a respeito do lado da linha dessa e o que pra nós a gente fica assim porque vocês sabem fica demais por ela o que acontece ela foi embora e na reputação gente é o seguinte eu eu vou botar a fala agora é o seguinte me façam um baixo assinato que traga pra mim que é mais fácil eu poder tirar a pessoa porque hoje pra gente ter uma pessoa que é a maior dificuldade do mundo então me traga um baixo assinato mas graças a Deus ela pediu licença então a partir da minha eu vou colocar uma pessoa pra ficar definitivamente lá me dá toda a assistência quanto o pessoal daqui me resolveu eu já se imagino que tem as pessoas sabe que se a pessoa eu vou chamar então é o seguinte a partir de segunda-feira nós já vamos começar pra dialogar tudo pra que essas pessoas tenham respaldo porque eu comprei claro mas foi comprimado a secretaria vai entregar pra cada um um tablet um inclusive um de a recebida já tem um que eu enviar o tremendo de pressão e o e o o aquele outro não é não não oxílio e o medidor e o para o gente então eu vou fazer a minha entrega assim bota eu vou convidar vocês como quem quiser participar no dia que vai conhecer a entrega e a gente vai pedir mais sanidade pra pra os agentes de saúde porque eles que são é é que traz todos o que vai dar pra nós e nós é através de porque nós cuidamos o que é do nosso trabalho é a atenção primária é pra gente possa ter prevenido então o que que está acontecendo as pessoas já vem já com doença então fica difícil olha só pra você ter uma ideia nós temos mais de 45 pessoas fazendo tratamento que faz tratamento de infigância em São Luís isso não é fácil quer dizer se a gente puder o nosso trabalho não é pra prevenir então a gente tem que saber o que o trabalho é do Luís então eu eu digo o seguinte tem início é pouco sabe do bem eu sei tem tudo de lá que a maioria são gente capacitada e tem aqui no Ex-Mind tem é toda com o povo sabe disso entendeu essa está com o povo entendeu a planificação também vai estar perto de la educação é nós estamos fazendo isso é que a planificação que nós estamos tentando fazer essa planificação ela vai dar toda a eles porque é o trabalho que já está sendo o efeito que não está feito no Brasil e ela está sendo de grande expectativa no nosso Brasil então nós estamos em planificação aqui para que você pode ser esse estado e que provavelmente nesses últimos 15 dias aí já recebe né o seguinte eu fui lá no meu aguardem aproveitei eu lá que dá a minha verdade da do congresso e aproveitei que lá eu falei com a mais neto neto só dia final do mês foi o mês do ano do outro mês mas aí eu já me dei para o que está me assessorando agora e disse olha já foi marcado o dia 27 eles querem o farão aí para colocar o programa e plantar o programa entendeu porque aí a estrutura que a gente já vai colocar que é totalmente diferente o NP público não pode ser essa internet normal que a gente ouça é NP público só para ele a respeito do INSS dos servidores esses agentes de saúde eles estão negando que está seis meses sem repassar para o INSS é o seguinte essa parte aí eu vou ser certo contigo eu e aí eu vou passar com eles porque é o seguinte nós sabemos aqui que o nosso município ele fez uma um um combinado com o INSS para pagar os atrasados não sei se é R$ 120.000 que paga por mês entendeu mas eu vou já passar para mim e eu vou fazer para o pessoal fazer porque eles não estão colocando entendeu porque na verdade os agentes de saúde tem uns que o pessoal elogia muito tipo isso Romário Elisandro tem vários pessoal elogia tem uns que você conhece ou não se tal o nome tem muitos aí que é bem elogiado tem outros que o pessoal você conhece então assim eu pedi que é responsabilidade sua de chegar com eles conversar explicar e foi esses lugares que eu falei você gostou não bate-me-te autobode o chamei-quitória o pessoal não me fala inclusive eu vim na barraquinha agora para dar um serviço nessa semana é uma pessoa de lá que me falou a respeito o Gil não sei quem é que o Gil está tomando outro lugar não tem lugar de lugar eles não têm conhecimento que estão aqui de consulta e vai chega até o povo através dos agentes de saúde né então acredito que é de associação de sua de chamar eles ter reunião conversar explicar o que é que eles têm que fazer essa parte do tablet aí vai ser muito vai ser uma parte da sua parte vai funcionar muito bem para a saúde você vai ter o vai direto para o plano de saúde então é isso eu queria tentar isso aí e quero agradecer por você ter vindo para estar esse conhecimento a respeito porque a população acho que o vereador sabe responder tudo e realmente tem coisa que a gente tem argumento inclusive essa parte da saúde está muito comentado de várias pessoas como é que está a situação e agradecer a sua presença falei vereador eu quero perguntar aqui ao vereador Romário se vocês têm alguma pergunta se tiver pode-se fazer uso da palavra da minha parte a pergunta essa aí eu já levantei mas o secretário já respondeu né uma guardada tudo bem essa instação que eles fizeram e veio um novo ofício para quando ele preparava voltar para responder mais perguntas vereador Jair eu também só tenho que agradecer ao seu médico que ele vim esclarecer eu acredito que vocês não sei se que ele está satisfeito mas ele já fez um bom assunto não nesse dia não teve tempo de preparar eu tenho outros a fazer ao cargo de secretário de saúde mas chama muita atenção que o hospital tem uma tarefa de ultrassomografia próprio do hospital e mesmo assim o senhor secretário contratou esse serviço e pagou 150 mil reais 466 reais uma das pautas que vocês podem analisar aqui o executivo sempre há uma dificuldade que não tem verba não tem condições tudo que você pede não tem não tem não tem não tem não tem recurso mas quando finalizou essa auditoria que não foi feita por nós foi feita pelo PCE constatou 534 mil reais 255 reais e 99 centavos aí está explicado porque ele nunca tem dinheiro para nada porque que às vezes falta medicamento porque que às vezes né hoje que é uma das coisas que só para finalizar que vieram e perguntar que consta muito que os funcionários do hospital estão recebendo meio salário mínimo 70% certo diz que ninguém que não está recebendo até 15 reais e aí a gente fica se perguntando como é que pode acontecer uma situação dessa espero e a gente vai acompanhar esse caso que essa empresa né devolva esses 534 mil reais e acredito também que outras pessoas vão ser penalizadas civilmente né administrativamente porque uma verba para sair da conta ela precisa passar por vários estágios tem que ser solicitado tem que ter as notas né tem que ser conferido essas notas tem uma pessoa paga até o dinheiro chegar na conta e chegou de uma maneira tão fácil que não apenas nós parlamentar fica assustado mas o povo também do município lá de Zorio então secretário era só isso a pauta da sua presença eu quero aqui agradecer o convite e fico à disposição de todos vocês mas eu quero dizer nós vamos esse problema vai ser detalhe essa parte também vai ser e enquanto é o hospital a gente faz tudo para que a gente não possa fechar e nós vamos fazer e nós estamos trabalhando para trazer mais coisas como eu falei aqui da saúde mental saúde na hora a saúde institucional o programa de prótese e da equitação do local e o PEC vai ser colocado agora no dia 27 não é fácil eu sei que vocês que são vereadores que são a voz do povo então eu sei que vocês são carregados então mas eu digo o seguinte para a gente tocar um hospital daquilo da Linho hoje sem recursos como sem emendas sem ajuda do governo do estado é pouco dos prefeitos que faz isso não é fácil e eu acredito que o nosso prefeito ainda ele vai fazer muito mais para que as pessoas possam ser mais felizes entendeu não só na parte da saúde mas eu não quero só quero na parte da saúde e o que depender de mim eu estou aqui para qualquer momento se vocês se chamarem precisarem de mim eu estou aqui para atender vocês meu muito obrigado tudo bem teretaro obrigado